Péssima notícia no Mengão, possível chegada de Michael ao Flamengo, mais um desfalque contra o Botafogo e muito mais. Fala galera, chegamos com muitas informações para você e olha, antes da gente começar aqui o nosso vídeo, antes da gente trazer aqui as notícias, queria pedir para você, por favor, na moral, deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui, o nosso trabalho, o seu like ajuda demais aqui no crescimento do nosso canal e ajuda para que esse vídeo venha chegar a mais amantes do futebol. Olha só, nós teremos aí, infelizmente, o Flamengo vai ter mais um desfalque nesse jogaço contra o Botafogo. Jogo esse que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, assim, dependendo de uma combinação de resultados. Eu estava olhando mais cedo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, hoje nós vamos começar aí a vigésima terceira rodada e nós teremos um jogo aqui muito importante, jogo esse que interessa ao Flamengo, Bragantino, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Esse jogo vai acontecer lá em São Paulo, no estádio do Bragantino, Nabi Abichedi. E é o seguinte, assim, a gente sabe que o Bragantino esse ano, ele não está muito bem no Campeonato Brasileiro, mas jogando lá no seu estádio é sempre um time muito difícil de ser batido. E o Fortaleza vai lá para poder enfrentar o Bragantino e pode ser, pode ser sim que aconteça uma vitória do time de São Paulo contra o Fortaleza, no caso, esse jogo vai acontecer hoje. E amanhã o Flamengo enfrenta o Botafogo, como eu disse aqui, o Flamengo vai ter mais um desfalque, trata-se do De La Cruz. A informação que nós temos é essa daqui. De La Cruz está atuando no seu limite físico e será preservado para o jogo da Libertadores, que, assim, todos os jogos são importantes, repito, esse jogo pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro ao Flamengo. Só que é o seguinte, é mais um jogo, tudo bem, no Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma final, mas o campeonato não vai ser decidido nesse domingo. E esse jogo contra o Bolívar, né, na altitude, aí já é diferente. Se perder por três gols de diferença, acabou, o Flamengo está eliminado. Então entende-se que o Flamengo está dando até, não que não esteja dando importância esse jogo contra o Botafogo, repito, é um jogo que pode valer a liderança, mas o jogo não vai se definir nesse domingo agora. Agora, lá na Libertadores, é jogo decisivo. Então o Flamengo vai poupar ali o De La Cruz, que já vem, já sendo observado pelo Departamento Médico, para poder enfrentar o Bolívar lá na altitude. Então é o seguinte, ele será preservado para a Libertadores, ficando fora do clássico contra o Botafogo. Gerson. O Gerson também, ele pode seguir o mesmo caminho, né, no clássico, porém, o Gerson deve ficar ali no banco de reservas, entendendo que o Gerson está ali numa condição física um pouco melhor do que a condição física do De La Cruz. E o Gerson também é outro jogador que já vem sendo aí observado pelo Departamento Médico do Flamengo. E olha só, falando sobre esse jogo aqui, Botafogo e Flamengo, a gente sabe que o Botafogo é o líder, né, venceu o Palmeiras agora na Libertadores. Um bom jogo, o jogo foi 2x1, eu estava lá nesse jogo, foi 2x1 para o Botafogo, mas sinceramente, poderia ter sido 3x1 ou até mesmo 4x1 para o Botafogo. O Botafogo está muito bem, bem na Libertadores, vai levar essa vantagem diante do Palmeiras, e está bem também no Campeonato Brasileiro, é o líder da competição, mas lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. E a gente tem lá no GE, né, aquele palpite, né, o palpite, palpite do GE, aonde participa ali o André Lofredo, o Alex Cobar, o Mansu, e muitos outros aqui. E é o seguinte, é o seguinte, e a votação no palpite do GE deu 8x0 para o Botafogo, ou seja, ninguém está acreditando no Flamengo nesse jogo agora contra o Botafogo. Aí eu estava vendo, né, alguns torcedores do Flamengo comentando, brincando, olha, agora eu fiquei mais confiante, se todo mundo está apostando no Botafogo, se todo mundo está falando aí que o Botafogo é o favorito, que o Botafogo vai ganhar, agora eu estou mais animado, agora eu estou mais confiante ainda, brincadeira, né, da torcida do Flamengo. Então, todo mundo ali votou no Botafogo, todo mundo ali, o palpite ficou 8x0 para o Botafogo, nem empate teve, todo mundo votou em uma vitória do Botafogo. Agora eu também estou curioso, eu estou curioso agora, porque pode ser, assim como o Flamengo vai poupar, a gente falou do Delacruz, pode ser que o Botafogo também venha poupar o seu time, e aí ficaria ali uma situação mais equilibrada, né, porque é o seguinte, Botafogo venceu de 2x1 do Palmeiras e vai decidir o jogo fora de casa no Allianz Parque. O Flamengo passou por isso, só que o Flamengo venceu por 2x0, acabou perdendo o jogo lá, uma pressão louca, eu estava nesse jogo, eu estava nesse jogo, assim, não estava muito cheio o estádio, mais ou menos ali 35 mil torcedores, mas uma pressão muito grande, acústica lá do Allianz Parque, eu achei uma acústica assim muito boa, então o Botafogo sabe disso e pode ser que o Botafogo também venha poupar ali contra o Flamengo, a gente fica aí observando o que vai acontecer. O nosso canal, o BTB Sports, eu vou estar nesse jogo, né, Botafogo e Palmeiras, ou melhor, Botafogo e Flamengo, nesse domingo, né, e na segunda-feira, você vai acompanhar aqui no nosso canal, o BTB Sports, tudo o que vai acontecer nesse jogaço, que, repito, Bragantino vencendo do Fortaleza em São Paulo hoje, e o Flamengo fazendo o seu papel, vencendo do Botafogo, o Flamengo pode voltar à liderança, lembrando, com um jogo a menos. E é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, eu vou falar só até o G5, está desse jeito, Botafogo líder com 43 pontos, Fortaleza na segunda colocação, excelente trabalho do Fortaleza, técnico Voivoda fazendo um excelente trabalho, é o segundo colocado com 42 pontos, Flamengo na terceira colocação, com 41 pontos, o Palmeiras, vem na quarta colocação, com 38, e quem chegou, rapaz, foi o São Paulo, também está com 38 pontos, e encostou ali no Palmeiras. Então, essa rodada, vigésima terceira rodada, pode ter aí muitas mudanças, na tabela de classificação. Olha só, Michael, Michael, Fabinho, o Michael já foi contratado, o Michael já é jogador do Flamengo, por enquanto não, essa até é uma notícia que o nosso amigo Falazueiro, ele trouxe mais cedo, lá no seu canal também, falando sobre isso. É o seguinte, o Michael, hoje vai ter um jogo aí contra o Alnarsen, do Cristiano Ronaldo, então, é o seguinte, é o seguinte, o Michael colocou lá na sua rede social, que essa será a sua última dança, esse jogo que acontece hoje, pode ser aí sim, a despedida do Michael do clube, do Al-Ilau. E sim, tem conversas, ali já está tendo ali conversas, a gente sabe que, a informação que a gente tem, é que é sim, um desejo do Michael, de voltar ao Brasil, de voltar ao Flamengo, mas o Michael ainda, ainda não é um jogador do Flamengo, pode ser que, amanhã, nesse domingo, ou talvez na segunda-feira, as conversas aí, vão começar a acontecer, de uma maneira ali, mais firme ali, uma negociação realmente, para o Michael poder vir para o Flamengo, eu, particularmente, estou torcendo muito para que o jogador venha, é um ótimo jogador. Lembrando que, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, também estão de olho no atleta, mas olha só, com todo respeito, ao Cruzeiro, ao Grêmio, ao Corinthians, nesse momento, nesse momento, financeiramente, o Flamengo não pode perder, para esses times. Se o Flamengo quer realmente o jogador, o Flamengo não pode perder, para o Cruzeiro, para o Grêmio, e nem para o Corinthians. Rapaz, e por falar em Corinthians, a torcida do Flamengo está zoando muito aí, né? O Corinthians, ele atrasou, a maior parcela da compra do Mateuzinho, o Flamengo, o Corinthians não pagou, uma parcela ali, de 8 milhões, um pouquinho mais de 8 milhões ali, da compra do lateral direito, o Mateuzinho, vendido pelo Flamengo, no início desse ano, que venceu no último dia 5, rapaz. Então, o Flamengo aí, o Corinthians, ele atrasou aí, essa parcela, a maior parcela, e aí, a torcida do Flamengo está zoando, falando que não pode negociar com o Corinthians, que o Corinthians está quebrado. Aí, a gente vê, né, que o Corinthians também está de olho no Michael, por isso que eu falei, com todo respeito, assim, não dá, no momento, não dá, no momento, para o Flamengo perder, financeiramente, para o Corinthians. Então, o Flamengo tem que ir lá forte, e contratar, sim, o Michael, que para mim, é um grande reforço, que vai ajudar demais, aí, o Flamengo. O Flamengo, ele segue ativo no mercado de transferência, né, e isso porque o Matias Vinha, e o Everton Cebolinha, eles estão fora da temporada. E, uma péssima notícia no Flamengo, Gabigol e Pedro, por causa de lesão, só vai voltar, no mês que vem. Então, nós vamos com o Carlinhos, nesse jogo contra o Botafogo, no jogo também, da Libertadores, a gente vai ter aí, jogos difíceis também, no Campeonato Brasileiro, e aí, a gente apoiar o jogador, apoiar o atleta, nós vamos de Carlinhos, e torcer, para que o Carlinhos, não venha se machucar, de maneira nenhuma. Tá aí, Carlinhos, é sua oportunidade, Flamengo é time grande, eu acho que você, sabia que isso poderia acontecer, e a nação, o Flamengo conta com você, e acredita demais em você, se o Flamengo, trouxe você do Novo Iguaçu, para cá, é porque o Flamengo, acredita no seu potencial. Então, nós vamos de Carlinhos, temos que apoiar o Carlinhos, temos que apoiar, o Flamengo, e acreditar aí, que ele vai ter sim, um bom desempenho. Pessoal, o seguinte, o sábado, hoje, ele começou com uma, uma notícia muito triste, muito triste, que é uma notícia que, ninguém queria dar, né, o Silvio Santos, um dos maiores, um dos maiores comunicadores, da história aí, da televisão brasileira, faleceu nesse sábado, aos 93 anos, né, e a gente, deseja aí, muita força, para a família, né, um momento assim, muito difícil, o Silvio Santos, que era, né, torcedor aí, do Corinthians, infelizmente, nos deixou, nesse sábado aí, com 93 anos, 93 anos, viveu, viveu bem, e vai deixar aí, um exemplo aí, para todo o Brasil, então, a gente fica aí, né, muito triste, né, a gente está vendo os clubes, também lá, deixando suas notas, ali também, uma pessoa assim, querida demais aí, que vai deixar, muita saudade, para todo o Brasil, galera, essas foram as nossas informações, tá bom, mais uma vez, eu peço para você, deixa o seu like, o seu like ajuda demais, aqui o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, e amanhã nós voltamos, com mais informações, do nosso futebol brasileiro, BTB Esportes em todos os lugares, valeu.